Muito obrigado, Sr. Secretário. Senhoras e deputados, temos já 23 deputados inscritos. Agora vou convidar o primeiro deputado, que o Roy Yin tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, colegas, muito boa tarde. A primeira questão tem a ver com os recursos de terreno. Aliás, que noutras tutelas chegámos também a debater sobre este assunto. Na altura, quando começou a liberalizar a indústria do jogo, o governo tinha mecanismos mais ou menos inclinados para esta indústria. Mas agora estamos a falar de diversificação da economia, portanto, muitas áreas que nós temos que ter em conta, criativa e cultural, entre várias outras. No entanto, ainda não estamos a ver se o governo tem ou não terrenos reservados para o desenvolvimento econômico, nomeadamente para as indústrias emergentes. Quanto ao setor logístico e de abastecimento, hoje em dia tudo é caro. O governo também chegou a promover a vitalização dos edifícios industriais, de maneira que os edifícios desta natureza também se encontram faltas. Faltas de armazéns, por isso, várias empresas, sobretudo as pequenas e médias empresas e microempresas, também estão sem grande dificuldade para o arrendamento de espaços que necessitam. Por isso, o setor industrial também pretende que o governo haja terrenos reservados para esse efeito, para essas pequenas, médias e microempresas. E é por isso que gostaria de aqui perguntar ao governo se tem essa intenção ou não. Para além disso, voltando à questão de vitalização dos edifícios propriamente ditos, também chegou a lançar esta medida já durante dois anos, a título experimental. No entanto, não estamos a ver resultados que na altura tinha previstos. Entretanto, chegou a atrair uma boa parte dos jovens empreendedores ou outras pessoas da área de indústria cultural e criativa. Nós podemos ver o nosso vizinho, que é da Hong Kong, também conseguiu vitalizar mais que 100 edifícios industriais para essa indústria e também como ponto turístico. Mas Macau, devido aos limites legais, várias indústrias ou empresas sentiram dificuldades ou até não conseguiram mesmo entrar para ocupar, utilizar esses espaços dos edifícios industriais. Por isso, o governo tem que ter medidas para apoiar. Espero que o governo venha estudar com a maior brevidade possível as respectivas legislações para que os edifícios industriais fiquem a ser, efetivamente, edifícios para essas indústrias. Outra questão da área de turismo, sei que não é da sua área, senhor secretário, mas gostaria de dizer que na altura ainda da administração portuguesa, na Rua de Felicidades, no Largo Senado, eram espaços ou locais com grande interesse turístico. Mas isso tudo é da administração portuguesa, mas depois da administração portuguesa não estamos a ver novos pontos de interesse, mais ou menos como aquelas. Depois da transferência para a pátria, já temos aqui 16 anos, quase 17 anos, mas não estamos a ver algumas novidades. Eu penso que o governo pode ainda vitalizar mais as zonas antigas de Macau, vitalizar ao mesmo tempo o comércio, trazer lá mais turistas e visitantes. Outra questão que tem a ver com a Rua Wi-Fi, o Wi-Fi Go. A Rua Wi-Fi, desculpem, que também vai haver muito em breve e na zona do centro de Macau. Também vai haver, depois, a Rua Azul, também é, portanto, desta natureza. Eu sei que o governo sentiu grandes dificuldades para a instalação de routers numa lanterna, também teve que procurar processos bastante complicados. mas parece que a intenção do governo não é promover a Rua Wi-Fi em toda a Macau. Por isso, as associações, as empresas, elas próprias têm que investir para o efeito. Só que, como referi, o procedimento é bastante complicado. É verdade que há de conseguir, só que com muita dificuldade, muita complexidade. Não será que o governo pode simplificar os procedimentos para que Macau seja, efetivamente, uma cidade inteligente, para que Macau desenvolva, efetivamente, o pagamento eletrónico, o e-commerce, etc. Como é possível de ter tantas complicações, tantas burocracias para desenvolver a Rua Wi-Fi? Quanto à chamada de carros de aluguer, percebemos que há um dever no futuro sem radiotáxis, a prestação de serviços, só que se houvesse uma aplicação para esse efeito, não só para os sem-táxis, mas sim para também os táxis normais. Será que pode ser, há condições? Com certeza que a própria indústria também, que já, aliás, manifestou, que vai dar apoio para esta iniciativa. Portanto, se algum dia futuro, cada um de nós pudermos chamar táxis, mesmo os táxis pretos, que nós consideramos táxis normais, bastando com uma aplicação de telemóvel, não seria muito melhor? Muito melhor do que vir agora o governo pensar outros mecanismos ou medidas, ou pessoas infiltradas para combater legalidades e tudo. Não será muito mais fácil só com uma solução, que é a aplicação de telemóvel? Mais uma questão. Quanto à questão de visitas de visto individual ou através dos barcos de recreio, percebemos que já temos aqui hardware suficientes para o máximo uma capacidade de 120 estacionamento desses barcos de recreio, só que os ancadouros... Só que ancadouros, sim, mas para abastecer esses barcos não há onde para o abastecimento. Tem que ir para Hong Kong. Para Hong Kong, com certeza, não se justifica, porque os combustíveis vão se gostar durante esse percurso. Deputado da Mãe Sã, Boa tarde, Sr. Presidente, Sr. Secretário e seus colaboradores. E, enquanto Secretário, o Sr. Secretário sabe muito bem as questões da visão atualmente existentes. O que difere com a situação anterior é que temos quase sete lotos que vão construir cerca de 4 mil habitações e, junto do aeroporto, vão construir mais 8 mil. Na zona A, 28 mil. No total, são cerca de 40 e tal mil habitações públicas. E estas são frações que ainda não são construídas, tirando dos casos que anteriormente falámos, resultados de 19 mil. E penso que este 48 mil deve estipular um prazo para a sua construção e um calendário, porque, com a finalização deste plano, pode corresponder às expectativas da população. E, por outro lado, quando há a questão do transporte, no último ano, aos dez meses, houve um crescimento do transporte público. registramos cerca de 60 mil pessoas que utilizam o transporte público, os autocaros, e, portanto, temos de resolver o direito do uso das vias públicas. a título de exemplo, o corredor exclusivo da Barra até a Toca de Lamao, eu acho que pode servir como exemplo para ser aplicado em outras zonas. Atualmente, especialmente na zona do Cotaico, há muitos visitantes, há muitos trabalhadores que deslocam diariamente neste local, cerca de 200 e tal mil pessoas que deslocam diariamente, somando, multiplicando por duas vezes ou três vezes, há cerca de 60 mil pessoas que vai além de deslocação diariamente. Portanto, há uma cada vez uma urgência de construção da quarta ligação ou da quinta ligação de Macau a Taipa, especialmente a ligação da zona A para Taipa e as vias junto ao ponto de Nobre Carvalho. E para construir a ponta, acho que deve adjudicar a uma empresa para construir de forma mais rápida possível estas obras. Quanto à adjudicação das obras públicas, nós temos a questão das telecomunicações, temos de esclarecer a questão dos ativos existentes na área das telecomunicações ou até de outros serviços como abastecimento de água, abastecimento de eletricidade. Quando há tratamento de resíduos sólidos, também temos de resolver não só de resíduos sólidos, também de resíduos líquidos e o mecanismo para tratamento destes resíduos já está sobrelotado e temos de arranjar solução para garantir a proteção ambiental e encontrar novas saídas para a reciclagem. e a Macau enquanto uma região com pequena dimensão nos últimos dias eu li uma notícia no jornal que o governo muito apoia pela construção do túnel de guia da utilização do guia e portanto temos de arranjar solução para transformar ou fazer uma melhor ligação entre defenso as zonas através de redes pedonais porque de certo modo eu não concordo muito com a limitação de veículos na porcentagem de 3,5 porque este número atendendo ao desenvolvimento de próximos 10 anos não é suficiente ou aliás não podemos garantir que no futuro haja vias suficientes para os nossos utilizadores e este mais de 10 meses registramos de fato certos resultados positivos e especialmente na véspera de renovação dos contratos de autocarro temos de estudar a forma para melhor utilizar nossos transportes públicos especialmente na criação de carreiras mais próprias para resolver a nossa situação de trânsito porque de fato especialmente no que diz ao chateau dos cagelinos temos também de resolver a questão de estacionamento destes chateau bus porque atualmente quer no tribunal marítimo quer no próximo cerco estamos saturados com estas chateau bus e atualmente não sei se o governo tem dados estatísticos sobre o gesto base existente em Macau explorados pelos operadores do jogo uma outra questão em termos estruturais temos de aproveitar bem os espaços públicos a título de exemplo para resolver as inunações das zonas baixas esta questão não está incluída no âmbito da proteção civil porque especialmente em cada mês especialmente nos 15º dia do mês lunar do calendário lunar há de fato risco de inundação e no que diz respeito ao estacionamento foi lançado a título experimental o estacionamento na zona da ruína de São Paulo não sei os resultados foram positivos ou não obrigado senhor deputada tem a palavra em primeiro lugar gostaria de falar sobre o uso dos terrenos para a educação o governo tinha lançado as obras de céu azul antes tinha dito que 15 a 20 anos vai mudar todas as escolas que estão atualmente ou podem para outros lugares agora tinha dito que é 15 anos mas não sei se já tinha pensado 15 anos é ou não um período muito longo o governo já tinha recuperado alguns dos terrenos e também há terrenos desocupados e quanto ao governo tem nós criado grupos interdepartamentais para fazer um estudo sobre esses terrenos como devem ser aproveitados que as escolas há falta de terrenos e falta de espaço para os jovens praticarem desporto e a segunda questão gostaria de estudar junto com o governo que é sobre o transporte sem barreiras já no ano 2013 tinha feito um estudo incumbindo uma entidade de Hong Kong para fazer esse estudo e os resultados do estudo é sugeriu que o governo para deprestar carros que levam as pessoas com dificuldades motores para um autocarro de reabilitação melhor dizendo olhando para a ação governativa eu estou a ver que também tem referido sobre essa questão eu também já tinha definido quanto aos autocarros de reabilitação mas quanto às carreiras e o horário de funcionamento e qual é a entidade responsável pela fiscalização desses autocarros não sei se o secretário pode ou não fazer uma breve apresentação e quanto à questão como é que nós podemos melhor aperfeiçoar os canais ou acessos de sem barreiras arquitetónicas Macau já tinha falado várias vezes sobre isso e gostaria de emitir umas instruções ou orientações para quanto à construção de edifícios que tenham instalações sem barreiras arquitetónicas e Macau disse que não precisa é que já existem padrões internacionais mas agora o governo Macau diz que vai criar essas instruções eu gostaria de saber qual é o andamento e podem ou não fazer uma breve apresentação e mais ainda quanto à questão do transporte pouco tempo atrás tinham feito um estudo sobre a grave satisfação da gestão operativa de 2017 e verificamos que o transporte é uma questão mais preocupada pela sociedade e muitas pessoas também acham que há um grande aumento do número de veículos e a falta de lugares de estacionamento também várias pessoas tinham referido também eu tinha referido que o governo pode ou não de criar silos tridimensionais de tipo tridimensionais com estacionamento tipo armazém melhor dizendo não sei se o governo tinha ou não pensado ou tem algum plano para isso e mais ainda como é que nós podemos melhorar as carreiras dos autocarros públicos pode ou não as horas de ponta de ter mais autocarros de grande lote ou grande porta melhor dizendo e nas ruas que reunem condições ou ruas mais mais largas pode permitir terem autocarros de dois níveis que procuram nessas ruas ou de double deck e mais ainda quanto aos caros ecológicos antes já tinha autocarros ecológicos para a população experimentar apanhar um autocarros ecológico e qual é o resultado e qual é a proporção de autocarros ecológicos em um autocarros normal e quais são os resultados e mais ainda podem ou não de introduzir um motociclo ecológico em Macau é que em Macau há um grande número de motociclos e os gases libertados pelos motociclos também é uma questão que me preocupa não sei se já tinha pensado nessa questão e mais ainda quanto aos canais televisivos no relatório realizado no ano de 2014 85% da população só utiliza as antenas públicas e quanto aos outros canais outros canais não conseguem ver como por exemplo há alguns canais da China ou canais de Taiwan especialmente como por exemplo CCTV ou canal da província Hunan também já deixaram de conseguir ver esses canais e o senhor secretário também já tem dito que há dificuldades em estar em negociações e eu gostaria de saber qual é o andamento passado alguns anos e depois de conhecer as necessidades da população a população também precisa de conhecer a realidade nacional e canal televisivo é uma forma e uma via para a população de Macau de conhecer a situação e a realidade nacional mais canais permite uma forma de melhor forma para fazer promoções e conhecer a situação da China e mais ainda como sabem que o uso do telemóvel é cada vez mais generalizado e temos verificado que há cada vez mais casos de fraude ou casos que as pessoas tentam enganar por chamadas de telemóveis e também há muitas pessoas e há muitos países que já tinham lançado uma nova medida do registro dos números de telemóveis e também tinha dito que lançar essa medida de registro do número do telemóvel das pessoas é difícil mas isso é necessário é que há cada vez mais esses casos de fraude e não sei se Macau vai ou não ter é que a China já tem e o que é que o governo quais são as ideias do governo se não no futuro Macau vai tornar como um local que os criminosos aproveitam para organizar seus crimes e eu tenho tudo por enquanto e depois se tiver tempo vou continuar a colocar mais questões tem a palavra a senhora deputada o senhor de Uai obrigado senhor presidente o deputado senhor secretário caros colegas em primeiro lugar gostaria de falar sobre habitação pública o governo da emenda sempre priorizar habitação social e em segundo lugar habitação econômica e para dar mais atenção às famílias vulneráveis ou as famílias com um rendimento baixo vamos também aumentar este número de frações autónomas de habitação econômica e social e muitas vezes os jovens não têm esta capacidade para suportar este grande aumento no montante ou no preço imobiliário sendo assim habitação pública é uma opção para esta camada mas muitos grupos não gerenciados ou muitos grupos que não têm esta necessidade também estão na lista de espera de habitação pública conforme a nova necessidade ou tendência da sociedade e no ano 2013 é que ajustou também este projeto de estudo para a Universidade de Macau para fazer análise da situação da sociedade de Macau só que o governo após ler este estudo ainda não tomou nenhuma medida ou nenhum plano correto e assim gostaria de perguntar Sr. Secretário quanto a esta classificação de novo tipo de habitação pública vamos continuar com esta medida de habitação social tem um papel primordial e a graça econômica num papel secundário sendo esta nova tendência de termos por exemplo os jovens os idosos caminam na lista de espera quanto ou como é que nós vamos fazer uma prioridade em relação a diferente grupo ou diferente camada de pessoas da sociedade e sabemos que temos muitos edifícios já antigos com um já com 40 anos de idade ou 50 anos de idade e o Conselho para a renovação urbana como é que vai fazer a renovação desses edifícios e conforme o Código Civil precisamos de 100% do consenso dos proprietários para poder fazer a renovação urbana e se não conseguimos ter este consenso então não podemos continuar com este plano de renovação urbana quais são as medidas do senhor secretário que podem ultrapassar esta dificuldade já estabelecemos o concílio para a renovação urbana mas quando não vamos medidas ou decisões quais são os fundamentos vamos primeiro ouvir as opiniões dos pareceres da sociedade e do conselho e depois é que o senhor secretário vai tomar uma decisão ou como é que é uma vez que diferentes membros diferentes partes também têm diferentes opiniões como é que vai fazer a conciliação ou como é que vai unir essas divergências em outros casos é que cada proprietário é que vai contribuir a sua parte e não sei se o relativo departamento vai ou não elaborar um diploma legal para incentivar os proprietários em conjunto com os promotores para fazer a renovação urbana ou renovar os seus edifícios não sei se o governo vai considerar este ponto ou não em relação ao transporte aqui vamos também dar primacia dos transportes públicos creio que é uma boa medida mas precisamos também de ter em conta a situação de outras partes por exemplo o direito à estrada ou outras políticas que têm a ver com os impostos e com outras vertentes e quando nós estamos primazia dos transportes públicos e também incentivar as pessoas a utilizar o sistema petonal eu creio que é muito bom só que quanto à construção de acesso do sistema de petonal de guia eu creio que é muito bom e também estabelecemos horário para o osso por exemplo quando há estacionamento de autocarros de turismo de 18 horas a 18 horas perto de ruínas de São Paulo os turistas necessitam de andar um certo caminho passando certas ruas para chegar a ruína de São Paulo por exemplo da zona de São Lázaro para chegar às ruínas de São Paulo eu creio que o sistema petonal não é muito aperfeiçoado aqui em Macau não sei se o governo já tem planos ou já tem feito estudo como é que vai ligar a praça de Tapsec às ruínas de São Paulo não sei se podemos melhorar ou otimizar este sistema petonal de praça de Tapsec para chegar às ruínas de São Paulo assim também pode promover ou ajudar o setor turístico a crescer por outro lado gostaria de falar um pouco sobre as políticas de proteção ambiental especialmente quanto a reagem dos lixos nos lares de 2017 disse que vai promover e sensibilizar as empresas e os cidadãos a fazer reciclagem dos lixos eu creio que a reciclagem não é assim um trabalho tão difícil precisamos de sensibilizar a população e depois de fazer a classificação dos lixos e assim também podemos melhor aproveitar esses recursos de fazer a recolha a redução e a reciclagem em muitos países e regiões que eles também têm boa política quanto a reciclagem de lixo Macau também temos esta política por exemplo diferentes cores para diferentes tipos de lixo eu creio que esta é uma boa forma para sensibilizar a população local e também os turistas mas parece que nós não temos um efeito assim tão óbvio quanto a medida de reciclagem e na interpelação oral o senhor secretário também mediu que nós não temos um sucesso em relação à reciclagem de lixo este trabalho é muito mal feito e gostaria de saber porque é que não podemos continuar a promover esta política de reciclagem porque é que a participação por parte dos cidadãos e por parte dos turistas é tão baixa como é que nós podemos sensibilizar divulgar junto da sociedade esta importância de proteção ambiental e eu creio que esta é uma questão muito fulcral e quando o uso de saco plástico limitação do uso de sacos plásticos que nós também temos implementado ao longo dos anos e porque é que nós não conseguimos implementar de uma forma completa eficaz esta política muito obrigada tem a palavra do senhor secretário muito obrigada senhor presidente eu vou responder as perguntas dos seus deputados senhor deputado com será que temos alguma reserva de terrenos para os proprietários nós já temos 43 terrenos já foram sujeitos ao processo de criação de caducidade mas só que ainda poucos terrenos voltaram às nossas mãos porque ainda estão em processo judicial por isso quando nós temos um calendário dos terrenos que nós vamos rever vamos analisar todos os factores tal como a senhora deputada Chan Hong perguntou se alguns terrenos vão ser para as escolas nós vamos ainda negociar para ver se podem ser afectos às escolas ou para os armazéns porque vocês também sabem que nós também temos o terreno do para os armazéns do governo em relação à revitalização dos edifícios industriais nós tivemos um despacho e não houve renovação mas é uma questão que está na comissão de renovação urbana um dos grupos especializados já está a analisar a viabilidade e depois eu vou ainda responder um pouco sobre a renovação urbana alguns deputados perguntaram e este ano em fevereiro publicou-se a comissão e depois foi criada em março já tivemos seis reuniões e quase todas as questões foram abordadas nos três grupos especializados uma das questões já na semana passada eu já disse aos jornalistas que já chegamos a um consenso e que agora o mais importante é ter o consenso porque o senhor deputado o senhor perguntou como é que é a decisão quanto à renovação urbana neste momento neste momento nós conseguimos consensos sobre várias questões não houve assim uma grande disputa das questões colocadas ao grupo especializado agora quem é que vai iniciar o projeto será o governo o governo a liderar o projeto e também alguém perguntou qual é a empresa a empresa pública a empresa privada em princípio é a empresa privada mas talvez todo o capital é do capital público capital do governo mas neste momento vocês devem saber que nós não temos nenhum serviço público especializado só para a renovação urbana temos as obras públicas que faz alguma coisa o IH faz alguma coisa mas nós não temos um grupo especializado que vai das nove da manhã até às cinco da tarde para tratar desta matéria de renovação urbana quem é que lidera foi decidido que vai ser o governo e agora é uma nova questão vamos governar uma nova empresa nós não estamos a aguardar somente pelo estabelecimento ou criação desta nova empresa já estamos a fazer algo mas nós não temos nenhuma equipa especializada só desenhada para o efeito agora quanto ao embelezamento das ruas normalmente nós temos uma parceria com o IH IC e o IACM e claro que algum serviço pretender fazer algo para empolizar a rua da felicidade outras ruas nós também iremos colaborar quanto à rua do Wi-Fi o diretor vai explicar e em relação aos táxis especiais eu queria assim é assim houve uma vez na interpretação oral os táxis normais também podem já utilizar também podem utilizar as tais redes as tais aplicações os táxis pretos também podem utilizar as aplicações para chamada de táxi depois o diretor também vai me ajudar a explicar mais mas é legal as aplicações quanto a desama ou a viagem individual dos parques de recreio eu sei que já no Porto Interior há algum espaço a diretora também vai falar sobre isto e depois o senhor deputado Lam Han-Sang vice-presidente em ação à Avenida Wailong Zona A e ainda o terreno da Avenida Francisco Moraes Zona A temos o problema do fornecimento da arreia e sem a arreia não podemos fazer nada eu percebo a sua preocupação é com o calendário Avenida Wailong aquele terreno voltou para as nossas mãos e por isso nós temos que ter um calendário e depois do calendário nós vamos decidir como é que serão as obras daquela vez no Conselho de Planeamento Urbanístico a reação não foi muito boa mas nós vamos tentar controlar quanto a Avenida Jogos Moraes nós também temos aí o equipamento e as instalações da SEM e nós temos que ver como é que nós podemos mudar as instalações da SEM inclusivamente o chaminé e outros geradores da eletricidade em relação às ligações as ligações para a traversia eu acho que nós também queremos mais rápido a quarta traversia em princípio nós estamos já a fazer um estudo de viabilidade estudo de impacto ambiental e ainda sobre as correntes marítimas mas tudo isso depende ainda da autorização do governo central e só depois é que nós podemos planear o projeto de concepção agora para se submeter até ao governo central nós não podemos controlar o tempo claro que também quero que o processo seja mais sério e seja finalizado o mais rápido possível mas nós não paramos em nada estamos a avançar ano passado decidimos que será a ponta e agora já estamos a avançar mas ora bom são muitas questões por isso nós ainda não posso dar algum calendário eu vou considerar que eu já respondi porque senão não tenho tempo para responder as outras questões em relação aos resíduos sólidos e líquidos nós já temos duas empresas duas empresas vão nos dar um relatório preliminar no próximo ano início do próximo ano e em 2018 terão o trabalho feito e quanto ao sistema perdonal alguns deputados perguntaram também já e eu estou muito confiante em também estou com alta confiança mas precisamos de tempo é que a primazia é sempre o transporte público e o que é o transporte público é nós temos que fazer bem os nossos autocarros fazer bem os nossos táxis e fazer bem o nosso sistema perdonal porque aqui temos uma parte do sistema perdonal outra parte temos sistema perdonal mas agora tem que esperar mais um pouco quando o método ligeiro finalizar daqui a 5 ou 10 anos nós teremos tudo pronto mas agora isto leva algum tempo o processo é ainda um pouco avançar de acordo com as condições no ano passado nós tivemos 50 mil cerca de por dia mas hoje em dia nós temos cerca de 600 mil por dia e agora é 630 mil houve um dia registou-se este número de passageiros e a média temos 590 mil passageiros por dia e por isso o que eu posso dizer é que com o transporte público nós podemos apreciar de forma mais otimizada todo o transporte público e este ano é a primeira vez que nós tivemos um aumento de veículos abaixo de 1% é cerca de 0,7% do aumento de veículos monitorizados antes era 3% ou 4% mas este ano registou-se um aumento de 0,7% ou 0,8% nunca chegará a 1% e depois em relação aos chatos dos casinos 470 autocarros dos casinos eu também estou a tentar controlar eu também acho que os autocarros dos casinos devem ser em número menor e as linhas que eu os roteiros de eu também devem ser minimizados em relação a inundação o diretor também vai me ajudar a complementar em relação a Rua Neste São Paulo dois deputados perguntaram no sábado e domingo passado já começaram com um projeto de experimentação sobre aquela zona das Rua Neste São Paulo mas o diretor também vai me ajudar a responder em relação ao corredor exclusivo para autocarros nós temos que experimentar temos que levar avante mas normalmente nós podemos ter todos os fenómenos todas as coisas um lado bom e um lado avesso e por isso quando nós temos que avançar nós temos que ver o que é bom o que não é tão bom mas as Rua Neste São Paulo não devem circular ali tantos autocarros de turismo e por isso temos que controlar e a senhora deputada Chan Hong há pouco já respondi em relação aos treinos para as escolas em relação a senhora deputada fez muitas questões transporte o diretor vai responder e depois as obras públicas também o diretor vai responder e depois em relação aos estacionamentos parques de estacionamento tipo armazém eu quero aqui só frisar um ponto em relação aos carros elétricos ou as motos elétricas nós temos que ver como é nós queremos promover mas só que não há uma atração para as pessoas o governo já muitas vezes promove sem cobrar impostos mas as pessoas não querem o governo nem sequer cobra já impostos para os carros elétricos mas só que as pessoas não querem e depois em relação aos telecomunicações a diretora de Coreia também vai responder e depois a senhora deputada Chan Hong sobre registro de nomes para os telemóveis novos telemóveis nós ainda não temos nenhum estudo feito eu não posso responder mais e depois o senhor deputado o senhor Tewai habitação habitação em princípio não temos nenhuma alteração à nossa política isto é habitação social é a predominância e depois a habitação econômica um papel secundário agora estamos já a fazer uma consulta sobre a possibilidade de revisão do sistema de habitação regime de habitação pública depois nós iremos ver depois em relação a renovação urbana a Boca já respondi como fazer a decisão os grupos especializados em relação a renovação urbana já decidimos reunir ordinariamente uma vez por mês e vamos ver qual é a porcentagem para os pequenos proprietários como é que nós podemos ter um programa de incentivo fiscal para atrair as pessoas para promoverem a renovação urbana mas só que a plenária da comissão terá que reunir só depois de os grupos especializados subirem as propostas mas mês a mês nós temos reunião e depois transporte reunião de São Paulo o diretor vai responder e a seguir transportes públicos já respondi sistema penal já respondi e depois a proteção pinta ok eu também acho que ainda hoje mantenho a mesma afirmação que é um trabalho relativamente mal feito talvez tenha a ver com a sensibilização e as campanhas de consciencialização eu também fui lá ver e na Ponte Horta temos os caixotes em diferentes cores mas só que estão misturados outros tipos de lixo não há uma triagem perfeita eu fui lá ver em local o amarelo azul castanho verde é lixo normal não há separação e por isso eu acho que nós governo fizemos pouco falta de sensibilização falta de educação eu acho que as escolas também devem ajudar-nos a educar as crianças e os adultos se calhar já é mais complicado porque as pessoas já estão habituadas em pôr o lixo ou tentar o lixo de forma de acordo com o seu costume de acordo com o seu hábito não fazem a separação e por isso vamos ver como é como é que posso fazer melhor e agora vou convidar os diretores para responder mais rápido quanto à questão apresentada pelo deputado Lamensan sobre as vias exclusivas dos autocarros entre a barra e a avenida Lamau nós podemos ver qual é o resultado e também podemos ver que todos podem sentir que foi mais fácil apanhar o autocarro com esta via exclusiva e em Macau como sabemos há poucas estradas e ruas com três faixas e por isso agora quando nós em Macau agora é muito difícil para para criar criar uma via exclusiva em todas as ruas a questão que os autocarros não andem em algumas vias ou não parem em algumas paragens para desviarem daquele acidente nós também já planeamos e conversamos vários anos com as companhias de autocarro quanto à capacidade dos autocarros também estamos a estudar e quanto aos autocarros ecológicos e elétricos nós estamos agora numa fase de experimentação mas agora não é muito eficiente por enquanto porque um autocarro elétrico só pode andar a 120 a 150 quilômetros com combustível cheio mas um autocarro normal anda por volta de 300 a 500 quilômetros e por isso ainda vamos testar e experimentar e quanto ao outro problema nós também que para os residentes perto de São Paulo naquelas vias pedonais perto nós podemos ver que é muito eficiente as nossas medidas e também precisamos de fazer mais e lançar mais medidas de aperfeiçoamento para a zona do Tapa Céu e no sábado nós podemos ver que dentro de uma hora entraram 57 autocarros normalmente só tínhamos antigamente só tínhamos 27 lugares para autocarros mas agora já foi aumentado para 50 e também já estamos normalmente 48 autocarros entram lá e por isso já está saturado e nós também temos um apps uma aplicação que pode ver quantos lugares é que restam eu acho que já respondi a construção de cidade inteligente constitui uma das prioridades do governo e para além de alargar o âmbito de Wi-Fi Code nós também pretendemos incentivar as empresas privadas a disponibilizarem mais acesso de Wi-Fi nos locais onde se instalam e encontram as grandes empresas e quanto aos tarifas e quanto à construção da cidade Wi-Fi nós já tivemos comunicação com os serviços competentes e entidades competentes e vamos seguir dentro do enquadramento legal determinar a melhor otimização deste trabalho do canais básicos quanto a canais básicos nós aumentamos mais três canais de CCTV e outro de Shenzhen e dentro deste mês vai acrescentar mais um canal de CCTV internacional e quanto ao alargamento destes canais temos de ter em conta o nosso orçamento e outras questões OPE Porto Interior e ainda os estacionamentos Obrigado Sr. Secretário em leção à questão colocada pela Sra. Doutor Lama Hang nós temos já anteriormente feita a análise a questão da inundação do Porto Interior tanto nas alturas das cheias nos tempos de tufões grandes chuvas ou ventadas estamos a pensar agora na zona de Barra até a zona Porto Interior a construção de comportas para suprir esse problema e é uma questão não só uma questão interna porque aqui envolve também zona de Zongshan e de Zuhai até a final do mês vamos ter um relatório preliminar do estudo para essa medida de longo prazo a senhora deputada Chan Hong perguntou sobre a questão de parques de estacionamento em armazéns estamos à procura de emprego desculpa de terrenos para o estudo sabemos que pode haver uma grande capacidade para estacionamento e que poupa bastante espaço claro que também a nível jurídico nós temos que analisar o problema porque pode não se entender como um estacionamento convencional em termos jurídicos por isso nós temos que proceder uma análise mais profunda obrigado senhor presidente muito obrigado pelo senhor estado pela sua resposta e também dos seus colaboradores em relação aos recursos de terreno ainda gostaria de acompanhar porque não tem a ver só com armazéns como respondeu porque todas as áreas convenções exposições cultural criatividade etc o que é que devemos fazer para conseguir realmente uma diversificação econômica nós temos que ainda pensar mais profundamente e quanto à inovação urbana percebi que é uma questão ou é uma tarefa interdepartamental e não há um serviço próprio competente para esta tarefa e como seja como for temos que não esquecer de uma questão é embelezamento das zonas porque as zonas antigas merecem ponderar o embelezamento para promover também as atividades comerciais e quanto à vitalização eu acho que ainda a questão não está bem respondida as legislações merecem melhoramento para que as pequenas e médias empresas conseguem licenciamento conseguem funcionar nesses edifícios industriais ainda agora outra questão a rua wifi é como licenças de comas e bebes é uma questão de simplificação do pedido do licenciamento o melhor fluxo para facilitar os requerentes assim no futuro e já estamos a falar da cidade inteligente por isso o processo do requerimento tem que ser mais simplificado o governo ainda tem que trabalhar mais vice-presidente dom hansan queria que o senhor secretário falasse ainda mais um pouco sobre deslocação dos autocarros na zona de ruínas de São Paulo porque de fato o estacionamento de Tapsack só pode estacionar por volta a 20 autocarros e se houver qualquer acidente neste parque é um grande perigo nem as ambulâncias podem entrar e uma outra questão foi estacionada num sábado em 57 autocarros onde foram estacionados porque estas autocarros têm que arranjar um lugar para estacionar será possível colocar na Correia ou Mesquita uma faixa de rondagem tudo isto não foi resolvido porque se nós analisamos esta questão é de fato é um grande perigo porque porque na rua de dom de avião carneiro não há condições para estacionar mesmo no parque de tapseco também não é não há condições para estacionar tantos autocarros se se houver de fazer umas obras de alteração pode curar o risco também a outras questões obrigado doutor que não concorda que nas horas ponta há engrafamento dos autocarros eu acho que tem que apanhar mais autocarros se passar de horta e costa rudo campo de zona de barra é um grande engrafamento e existe estas situações de engrafamento e como é que pode aliviar esta situação e é claro que já não estou a falar de tempos de chuva é que se diz a chuva ainda pior não é só uma parcela é toda Macau fica com grandes engrafamentos e no futuro sinceramente os jovens estão preocupados quanto à questão da primosia aos transportes públicos e como é que podemos pôr em prática essa política e melhorar as carreiras e aumentar as frequências dos transportes públicos bem como lançar outras novas medidas também muito importante e quanto à questão sobre o registro do número do telemóvel com o número do utilizador o senhor secretário tem dito que não tinha realizado um estudo pode ou não entrar em contato com os territórios vizinhos ou entre outros países como por exemplo em Taiwan ou entre outros países também existem essas medidas de registrar o nome do utilizador do telemóvel agora não estudar vai ou não estudar essa questão obrigada tem a palavra senhora deputada sr. deputada sr. muito obrigado pelas respostas do senhor secretário em relação à reciclagem de lixo não é assim um fracasso mas é melhor que nós damos importância sensibilização e defucação junto da população neste trabalho podemos fazer mais e maior especialmente em dois pertenentes primeiro é que podemos fazer sensibilização junto das mulheres junto dos donos da casa porque quando nós dizemos sensibilização de crianças é melhor que nós primeiro sensibilizar as mulheres os donos de casa porque eles também podem ensinar as crianças podem também sensibilizar esta ideia este conceito junto da sua família por outro lado nós também podemos fazer sensibilização no outro grupo que é ajudantes familiares porque eles também tenham esta noção de que necessitam de fazer separação do lixo e em relação à renovação urbana o senhor secretário também já vejo uma resposta de uma forma completa e eu sei que no futuro o governo vai liderar este trabalho de estabelecer uma sociedade privada com investimento público eu creio que esta forma é viável mas quando nós fazemos como referência o funcionamento dos outros países e regiões qual é a vantagem que temos esta flexibilidade e que podemos também aumentar a eficácia é fácil de lançar os trabalhos só que também tem desvantagem no percurso de criação deste tipo de sociedade muitas pessoas também têm receio também têm preocupação porque é difícil de ter uma situação justa quanto nós implementamos esta medida e em princípio não é um serviço governamental por isso uma aprovação de diploma legal é melhor que consegue também revelar quais são as fantasmas e desvantagens deste tipo de funcionamento muito obrigado senhor secretário muito obrigado senhor presidente um minuto eu sei que eu não respondi muito bem o tempo é limitado e as perguntas são muitas e por isso tenho andado a faltar respostas a determinadas questões o senhor deputado perguntou dos terrenos para outras áreas de governação claro que os secretários se tiverem necessidade nós vamos ainda ponderar e conversar com eles quanto ao planeamento urbanístico nós ainda vamos ver especialmente quanto ao empresamento sim tem a ver com a renovação urbana mas só que para o empresamento temos que ter uma cooperação com outros serviços públicos em relação à renovação urbana o senhor deputado Correio perguntou porque nesta comissão de renovação urbana nós temos representantes de cada secretário e antes de termos nós já sabemos que o secretariado é a cargo das obras públicas mas o IC também colabora e depois vou devagarinho sim o TAPSEC o TAPSEC senhor vice-presidente eu também tenho este mesmo receio que vossa excelência mas Macau é assim tão diminuta caros são tantos e por isso vamos fazer o possível e depois a senhora deputada Chan Hong continuou com a questão de acompanhamento sobre registro de nomes nós ainda não temos esta decisão ou este plano de implementar este registro de nomes para os cartões de telemóvel e depois o senhor deputado eu acho que são muitas questões mas sim propostas eu agradeço pelas propostas pelas sugestões mas nós não deixamos de fazer nós eu acho que é necessário é nós temos que fazer mas muitas vezes nós gastamos muita força enviamos esforços mas só que nós não conseguimos resultado mas eu ainda preciso em dizer que isto é preciso fazer quanto a questão apresentada pelo deputado Lamang San da zona das ruínas de São Paulo o estacionamento de Tamsé agora nós já sabemos que há muitos pontos que nós podemos melhorar como por exemplo nós também já criamos uma sala de descanso para os motoristas e a velocidade também está restringida para 20 km por hora e quanto a iluminação e indicações nós também podemos melhorar e acerca da saúde nós também sabemos que há duas saúdes e uma entrada ainda por isso não precisamos fazer muitas alterações e acerca da rua do meu senhor carneiro ali há muitos autocarros que estão ali a circular naquela zona e quando a excursão está pronta então param e esperam pela sua entrada mas agora podem ir para o parque do Tamsé e os motoristas também podem descansar ali e podemos evitar que os autocarros estejam sempre na rua e quanto à questão apresentada pela deputada Chanon sobre os autocarros de reabilitação nós temos 63% dos autocarros que também já satisfazem os requisitos de instalações sem barreiras arquitetónicas e também há muitos autocarros que também disponibilizam de vários equipamentos e instalações para serviços de idosos nós estamos também a aumentar também o volume do porto dos autocarros para porque já há muitos autocarros que passaram de autocarros pequenos para autocarros médios e cada dia há cerca de 10 mil cidadãos residentes que estão a ser a utilizar estes serviços e cada vez vai haver mais autocarros deste tipo que vão utilizar autocarros de maior porte nós podemos ver que em domingo temos pouca utilização de autocarros e por isso para melhor aproveitar os recursos talvez no domingo talvez podemos incentivar os cidadãos para fazer mais escala e também assim podemos ter mais recursos para outros locais e podemos ver que o resultado foi muito satisfatório muito obrigado como abastecer os barcos com gasolina senhor presidente queros deputados quanto abastecimento de petróleo dos barcos de recreio doca de la mão tem uma associação dos barcos de recreio e presta apoio aos proprietários de barcos de recreio para comprar o petróleo e abastecer o petróleo tem um clube náutico melhor dizendo e além disso nós já tínhamos celebrado um contrato com uma empresa se precisar de quaisquer como por exemplo se precisar de petróleo ou entre outros equipamentos pode contatar com essa empresa e atualmente só temos por volta de 50 lugares de embarque de parque perto de Coluana por isso quanto às instalações complementares nós já estamos a realizar um estudo para ver se precisamos de aumentar mais em relação à revitalização de edifícios industriais antes a ideia que tinha era reconstrução só que não parece que deu muito resultado x por cento de treinos quantos destinados para instalações sociais etc como referiu o senhor que que não deu continuidade continuidade agora por isso que temos que pensar é não a reconstrução mas sim o melhor aproveitamento desses edifícios em casa quando quando edifícios não se tratam de só uma propriedade mas várias propriedades pode então também haver uma possibilidade de responder aos vários tipos de necessidade o essencial é nós pensarmos então ter em conta de haver ou não conflitos de utilização para diferentes fins no mesmo edifício e quanto a questão de orientações para as instalações sem barreiras que perguntou a senhora deputada Xan Hong nós temos agora em elaboração ou melhor dizendo a legislação já houve na década de 80 mas estamos a reestudar esse diploma legal para melhor execução porque depois de vários anos se calhar não está a responder à atualidade o tal diploma legal por isso é mais necessário ter umas novas orientações nós obvias públicas faz parte do grupo trabalho de elaboração dessas orientações muito obrigado senhora rua wifi por favor enquanto a rua wifi todo o procedimento envolve não só questões técnicas mas o procedimento formalidade em si exige a instalação de lanternas ou no ponto de acesso nomeadamente nos pontos turísticos e sempre que há necessidade de colaboração de outros serviços temos de ter em conta os diplomas legais vigentes e saber se há necessidade de optimização ou não parece-me que já respondemos tudo mas ainda tem por complementar quanto a shuttlebugs atualmente todas as operadoras do jogo estão a cooperar conosco e hoje nós temos duas linhas que são operadas em conjunto e há uma linha em que há 300 frequências por dia agora foi reduzida para 150 o número de carreiras e agora estão a usar autocarros maiores em que uma viagem pode ter uma capacidade de 90 passageiros e todos estão a colaborar conosco também já houve um dia em que quer dizer que o número de capacidade foi quatro vezes aumentou quatro vezes muito obrigado acho que já respondemos tudo boa tarde a todos nós sabemos que o secretário tem uma área em que abrange várias áreas a área aérea a marítima e terrestre e podemos ver que as linhas também são muito claras as linhas de ação governativas estão claras e podemos ver que fez muito trabalho em várias áreas e quanto às linhas de ação governativas para o próximo ano eu tenho algumas questões a apresentar uma tem a ver com o planeamento urbanístico como sabemos o planeamento urbanístico tem o objetivo para elaborar um plano futuro da urbanização de Macau então já realizamos e iniciamos vários projetos se o plano a qualidade do plano depende vai influenciar também muito a qualidade de vida da população atualmente no interior da China para além de fazerem um zoneamento dos planos muitas cidades também já fazem outros trabalhos para melhorar toda a qualidade do planeamento urbanístico talvez Macau possa pensar em fazer ou criar um museu do planeamento urbanístico para que os residentes saibam qual será o futuro caminho da urbanização de Macau mas nós ainda temos um problema da revitalização das zonas antigas nós já fizemos vários trabalhos várias consultas públicas e agora diz que há um plano do desenvolvimento articulado da zona leste do Macau eu queria saber como é que vai ser este plano será que ainda vão ter um zoneamento será que o plano está há uma sobreposição de planos o governo tem sempre dito que e o chefe do executivo também tem dito que a renovação urbana para fazer a renovação urbana nós temos que ter uma lei mas eu não estou a ver nada que tenha a ver com os processos de legislação a andar e o secretário também sabe que e também disse que o governo vai também criar e dar essa iniciativa de criar esta empresa para fazer a renovação urbana mas agora qual é o problema falta de pessoas ou ninguém quer assumir este cargo e estas responsabilidades e ainda estes três conselhos se começarem os projetos de legislação quando é que vão ser concluídos dois a três anos porque há muitos presidentes que receiam que o governo está a enganá-los porque se começarmos agora e vamos precisar de muitos anos para concluir todo o processo talvez oito anos em termos de habilitação que são uma das questões mais preocupantes da sociedade os presidentes sentem muita necessidade acerca desta matéria e eu também acredito que o governo também conhece esta necessidade e também tem alguns planos de curto médio e longo prazo em que abranja a criação e a construção de 40 mil habitações e também no próximo ano também vai haver um grupo de cidadãos que também vão poder ter a vossa habitação social que já entraram no concurso de 2013 mas quanto quanto a qualidade das habitações também há margem de aperfeiçoamento como o secretário já disse que vai haver cerca de 3.400 habitações em 2017 habitações econômicas será que já podemos fazer um novo concurso para estas habitações econômicas também quanto ao processo disse que vai haver uma simplificação eu queria que o secretário confirmasse uma questão as habitações econômicas que vão ser concluídas em 2017 e também aquelas que vão que estão abrangidas no plano para futuro qual é o número total destas habilitações e quanto ao metro ligeiro nós sabemos que cada segmento foi adjudicado para uma diferente empresa e podemos ver que no presente orçamento podemos ver que a concepção e a construção foi dividida na praia de Manduku o edifício a construção e a concepção do edifício foram separadas e queria ouvir a explicação do senhor secretário para ver porque fizeram desta maneira e quanto a sensação de contrato com uma das empresas agora qual foi a razão desta sensação de contrato com a promotora e por que se houve uma sensação do contrato por que o governo não vem explicar qual foi o valor montante da indemnização e acho que seria muito mais claro se o governo explicasse muito obrigado o A questão da habitação é uma questão de muita atenção da população. A questão dos terrenos também é uma questão que muita população discute. A questão do Pearl Horizon também não é exceção. Por isso, gostaria de aqui aproveitar esta posição para dar minhas opiniões. Foi aprovada em 2013 e em 2014 a entrada em vigor da nova lei de terras. Na altura, Pearl Horizon, aliás, melhor dizendo, todo o diploma legal na altura, conseguiu estar aprovada aqui na Assembleia Legislativa por uma maioria de votos e que tem sido discutido na primeira comissão e eu também fazia parte nela. Na altura, a intenção legislativa era assim, muito clara. O que se pretendia é reforçar a monitorização e limitação da discricionariedade do governo, havendo também uma concepção mais transparente e uma razoabilidade da utilização dos terrenos. Todos os deputados, na altura, concordaram com estes princípios. E em 2011, a respectiva promotora já vendeu as frações em construção. Eu tenho um caso que conheço assim. Um proprietário chegou a conversar comigo com o contrato na mão. Só que o período da construção termina em 2014. É isso? É verdade, senhor secretário? Porque, na altura, a promotora atraiu os proprietários, através de interesses, com certeza, para proceder logo à hipoteca bancária. Por isso, é uma questão que envolve a sua tutela, senhor secretário, e também a tutela da administração e justiça. Senhor secretário, agradecia que apoiem esses proprietários através de procedimento legal para resolver esse problema. Procedimento legal. Qual procedimento? É um procedimento legal para que os proprietários consigam ter a sua compensação. Porque há quem até diz que isso é fraude, porque tinha comprometido para que as frações estejam prontas em 2018. Só que não era possível, porque o contrato terminava em 2014, mas assim comprometer aos proprietários, aos compradores, não é, de qualquer maneira, legítimo. Este é o meu ponto de vista. Outra questão, senhor secretário. Se calhar o governo, aliás, como já referi, por procedimentos legais, apoiar os proprietários para conseguir a indemnização ou compensação, melhor dizendo, ir recolher mais dados jurídicos e, mediante apoio jurídico, para evitar que a promotora vá depois vender ou transferir os seus bens. Para o futuro, tinha dito o governo, se houvesse o concurso público, vai ser ainda mais transparente, no sentido de que sejam protegidos todos os direitos dos proprietários que pretendem adquirir frações em construção. Haverá ou não maneira para o tratamento desta questão? Um meio especial, mais fácil, porque, agora do que sinto, é que a promotora está a obrigar, entre aspas, ao governo para seguir a lei, mas sem haver qualquer possibilidade para apoiar os proprietários. Se fosse assim, o que tinha discutido aqui, o que tinha pensado aqui, aprovado aqui, todos os princípios estão em vão. Agora, qual é, então, a opinião do senhor secretário e quais são as medidas que acham que têm para resolver o problema? Resolver no sentido de apoiar esses proprietários. O que é que o governo está a pensar para apoiar? Como referi, será que pode estudar da sua tutela com a tutela da administração e justiça para apoiar esses proprietários? O problema é que vários empréstimos foram contraídos, vários bancos estão cá envolvidos, mas, agora, o que pode fazer é, se calhar, o governo envolver e assegurar a justiça. Bem, agora, outra questão, é a questão da habitação. O governo tem os princípios para que a população tenha a sua habitação. Para tal, quais são, então, o mecanismo de longo prazo que seja viável? E a política de predominância das habitações sociais, qual é essa proporção? Quantas habitações sociais? E, como complementar às habitações econômicas, qual é o número, qual é a porcentagem? E como é que definiram essa proporção? Que bases científicas? No ano passado, houve 3.179 casamentos contraídos. A questão da habitação é uma questão de procura e oferta. Só que o problema é que existem no mercado público as habitações no mercado livre. Por isso, talvez o único recurso da população é a habitação econômica. Estamos numa sociedade capitalista. O que devia é caminhar com dois pés. Isto significa desenvolver habitações econômicas simultaneamente com habitações do mercado livre. Porque assim é que existe o equilíbrio. Só que, o que é que está a pensar o governo? É que não, ouvia ainda, por parte do governo, a dizer alguma coisa para as habitações do mercado livre. A população tem que ter assegurado a habitação, novos tipos de habitações públicas, etc. Mas, fracções do mercado livre, o que é que o governo pensa? Espero ouvir uma resposta de uma política mais perfeita de longo prazo das habitações do mercado livre. Habitações econômicas. Sim, existem. São boas. São boas? Depende, porque ouvimos tantas queixas da qualidade dessas habitações. Os requerentes, depois de 10 anos na lista da espera, conseguiram ter a sua própria casa. Tanto é desejo de qualquer pessoa ter a sua própria casa. À espera da vida inteira para ter uma casa só, que com essas qualidades, também gostaria de ouvir, então, que políticas tem o governo para assegurar com que no futuro não haja tantos problemas de habitações públicas. Porque é mesmo triste de ver pessoas à espera, depois de tantos anos, finalmente, têm uma habitação, só que uma habitação com montes de defeitos. E não vai haver possibilidade financeira, os proprietários, para depois remodelar a casa. Outra questão, são veículos de abate de veículos. Segundo os dados, em cinco veículos, um que está acima dos critérios, mas não posso dizer, porque é a questão da falta de tempo, mas o tratamento dos veículos abatidos. Na altura, tinha dito colaboração com o interior da China, até listo no jornal ainda hoje. Mas qual é essa política, efetivamente? Quando é que vai lançar esta colaboração? Deputado, senhor presidente, senhor secretário, seus colaboradores, muito boa tarde. Há uns colegas que já falaram sobre a questão do parque de Tarsec e a questão da rua de Belgiore Carneiro. É, de fato, que é necessário o governo lançar medidas para melhorar a situação. E eu acho que é um momento oportuno para resolver esta questão, especialmente estamos numa época de... Estamos em outono e não em verão. Estamos mais frescos este período, porque se for no verão, é muito difícil para os nossos visitantes de locarem a pé de Ruínas de São Paulo até Tarsec. É um sacrifício. E tenho aqui quatro questões que gostava de partilhar com o senhor secretário. Segundo os dados recolhidos na internet, o desame com a cooperação do Museu de Ciência, foi criado um recurso de água e esta galeria de recursos de água tem para o objetivo de levar os nossos cidadãos a conhecerem o uso correto das águas. Esta galeria tem como destinatários os nossos jovens, as crianças, através de meios mais interativos e mais animados. E esta multimídia de recursos humanos. Gostava de saber se o governo também pretende criar outras galerias ou centros relativos a exposições de outros recursos, por exemplo, recursos marítimos ou recursos tecnológicos, etc. Quanto ao desenvolvimento de comunicações locais, verifico que Macau está numa fase mais atrasada em relação com as regiões fincinhas. Recentemente foi lançado a utilização da quarta geração, o 4G, mas as regiões fincinhas já estão a pensar em desenvolver o 5G, o serviço 5G. O serviço de 5G é mais rápido, a recepção de dados e a cobertura também é maior. E segundo os dados proporcionados pela mídia para a comunicação social, em 2020, vários países como China, Estados Unidos ou Japão vão já aplicar com serviços de 5G. e Macau como serviço pretende criar uma cidade inteligente deve também pensar a desenvolvimento ou a instalação da quinta geração, de telemóveis da quinta geração. e na construção e na construção do Centro Mundial de Lazer não podemos ignorar os alimentos verdes. E segundo os dados recuídos na imprensa, o Simans tem feito alguns estudos que foram lançados na Singapura que Singapura é uma das principais cidades verdes no mundo e este estudo foi feito com base em vários indicadores e dos quais a emissão de CO2, a edificação, as construções, a saúde, a água, a higiene tem que se constituir alguns fatores ou indicadores que devemos atender e a título de exemplo o Parque Nacional de Singapura pretende é possível encontrar vários plantas verdes construídas horizontalmente ou verticalmente e a água renovável também é utilizada já na Singapura e Macau enquanto cidade centro mundial de lazer não sei se o governo pretende ou não utilizar ou lançar mesmo a utilização da água reciclada renovada por outro lado temos de explorar mais voos quer para interior da China quer para no exterior recentemente a autoridade de aviação civil participou uma convenção numa conferência em Hong Kong e foi assinado um protocolo e este protocolo pretende criar uma sistema aérea eficaz de modo a responder às necessidades com o desenvolvimento na zona de alta das pérolas e assim pode cada um dos aeroportos localizados nesta zona tirar o seu melhor proveito e atingir ganhos motos durante este desenvolvimento na área de aviação civil como é que o governo vai garantir o próprio desenvolvimento e como foi assinado um acordo com a Turquia e além da Turquia há mais de 49 acordos já assinados no âmbito da aviação civil e não sei se o governo pretende ou não assinar mais acordos com outros países de modo a construir Macau como o Centro Mundial de Turismo e Lazer Obrigado Senhora Senhora do Wong Hen feito em palavra quanto à questão da renovação urbana já vários colegas tinham apresentado as suas opiniões também o senhor secretário tinha dado resposta sobre essa questão eu gostaria de continuar a colocar questões sobre a renovação urbana no mês de julho o senhor secretário também esteve numa sessão da Assembleia Legislativa para discutir essa questão da renovação urbana Claro que uma das questões tem a ver com a reconstrução como outros colegas tinham dito que temos que ter a lei que uma lei é que temos que fazer uma revisão é que antes tinha referido que a proporção tem que ser 100% dos proprietários concordarem para fazer renovação podemos ou não mudar essa proporção e outra questão também tem a ver com os impostos de levantes de reconstrução Então como outros deputados têm dito e quanto a uma habitação provisória para as pessoas que viviam nessa zona que vai haver uma renovação como a senhora secretária tem dito que por enquanto não tem uma equipa especializada de tratar uma renovação urbana apesar de temos um conselho para renovação urbana é apenas um órgão consultivo e tem um apoio logístico das obras públicas e se temos que criar um serviço especializado então é liderado pelo governo ou tem que ser uma sociedade anónima ou como a Hong Kong que tinha criado no ano 1988 ter uma empresa de promoção e desenvolvimento dos terrenos ou como uma outra entidade de Hong Kong homóloga também para o tratamento de renovação urbana nós podemos tirar referência e também das experiências de Hong Kong que já tem 30 anos de experiência e mais ainda quanto a outros colegas têm referido que qualquer atos que nós praticamos temos de ter um fundamento legal creio que em curto e médio prazo vamos ter um grande trabalho dos diretivos em frente mas antes de termos essas leis como nós sabemos que edifícios antigos em Macau especialmente edifícios com 5 andares são mais de 6 mil edifícios e como é que vamos tratá-los e como é que nós podemos eliminar essas preocupações que temos e os riscos que têm nos edifícios antigos como há dias anteriores houve um caso do centro internacional e também é uma questão que merece a nossa atenção e sei que nos últimos anos o governo tinha feito muito trabalho uma delas que é ter criado a fundo de reparação dos edifícios e também tinha criado um centro para o tratamento das infiltrações de água nos edifícios e segundo os dados que encontrei na internet nos últimos anos até outubro deste ano já tinham tratado 11.743 casos dos quais 80% dos casos já foram tratados e concluídos 2.441 casos e ainda as obras públicas vão delegar uma terceira entidade para procurar a origem do problema das infiltrações mas eu gostaria de saber mais estou a ver que 80% dos casos foram tratados os 20% porque e quais são as razões de não conseguirem resolver e olhando pelas nas notas nas notícias da comunicação social da imprensa nós verificamos que há população e há residentes que têm problemas de infiltrações em casa mas não conseguem saber qual a origem do problema não é do seu vizinho não é de uma parte pública que tem problemas de infiltrações e assim o secretário e entre outras entidades competentes gostaria de também já ouvimos as vossas explicações mas pode ou não ter mecanismos mais concretos para poder resolver esses casos por que eu tenho levantado essa questão é que de qualquer maneira os casos de infiltrações primeiro de tudo nós temos de saber pode ou não ser reparado e os influenciados podem ou não permitir ter pessoas a realizarem obras na sua casa é que nós verificamos que isso tem a ver com os procedimentos legais uma delas é tem que ser tratado pelo tribunal e o outro é os procedimentos administrativos procedimentos judiciais administrativos temos que ver se há ou não uma violação administrativa eu acho que as entidades administrativas têm a ver se os atuais diplomas legais como por exemplo o Regulamento Geral de Construção Urbana é ou não suficiente para a resolução dessa questão prometendo que as vítimas possam conhecer a origem dos problemas e mais ainda quanto aos procedimentos judiciais estes são casos mais complexos neste caso já não podem ser resolvidos nos tribunais de pequenas causas tem que ver se o tribunal pode ou não de lançar providências cautelares ou entre outras providências que pode não tendo o consenso do proprietário e pedi-los abrir a porta e resolver encontrar qual a origem da infiltração e quanto à indenização quanto à indenização é inferior a 50 mil patacas pode ser resolvida através do tribunal de pequenas causas mas de qualquer maneira eu acho que procedimentos administrativos é um do lado em que o governo possa aprofundar suas reflexões para ver como é que pode encontrar a origem das infiltrações e uma outra questão que tem a ver também com renovação urbana quanto à questão de extensão de impostos há um ano atrás nossos colegas também já têm apresentado na plenária quanto à transferência de quanto à compra e venda e imposto derivado imposto a ser derivado à transferência ou transmissão de habitações eu acho que além desses impostos ainda há outras taxas que merecem também a nossa atenção que é as taxas de escrituras e quanto às taxas cobradas no registro de habitação tem a palavra senhor secretário em relação às perguntas do deputado Sikalun não sei se entendi muito bem o que dizem em chinês mas gostaria de ter um esclarecimento em relação a alguns pontos disse que ninguém tem vontade de fazer não não é assim nós temos esta vontade e temos esta estamos com vontade firme de fazer o trabalho também já fizemos o compromisso desde a minha tomada posse até ao termo da minha posse é este número 3.400 de trabalhadores este número de trabalhadores da nossa equipa e que até a próxima ano vamos manter este número e temos 5,1 mil milhões de orçamento e nós também gastamos cerca de 3 mil milhões de patacas os nossos colegas os nossos trabalhadores já estão a fazer muito bem e já estão a fazer muito mais só que disse que através do processo judicial ou através dos outros meios que nós não temos outra hipótese uma outra opção mas na realidade temos tantos trabalhos e com este número de trabalhadores já estamos a tentar fazer o nosso melhor e de seguir a direção dos serviços sólhos obras públicas e transportes para fazer uma explicação em relação ao conselho para a renovação urbana ou regulamento geral de construção urbana nós vamos andar um dois peixes nós não vamos esperar para acabar um certo trabalho e depois iniciar um outro não vamos esperar vamos avançar sem a criação desta sociedade nós também vamos continuar com o nosso trabalho sem este regulamento geral de construção urbana nós também vamos continuar com o nosso trabalho como o senhor deputado Sicalho nos referiu a habitação social está envolver muitos aspectos incluindo o novo aterro da zona A ou na zona leste por isso em relação ao trabalho do concurso público ou em relação a outros processos nós vamos continuar após a legislação der aprovada na Assembleia Legislativa é que vamos fazer os trabalhos passo a passo primeiro vamos ter o plano diretor e depois são os outros planos urbanísticos vamos também ter orientações e instruções para nós possamos fazer o acompanhamento do nosso trabalho e depois o senhor diretor também pode dar mais uma checa em relação a esses assuntos por isso em relação à renovação urbana não quer dizer que sem esta sociedade nós não vamos fazer nada não quer dizer que não vamos andar para frente e também vou responder a pergunta da senhora em relação a 100% do consenso dos proprietários em relação às medidas de extensão de impostos e em relação a diferentes conselhos na realidade após as reuniões com os grupos especializados é que elas também vão fazer uma apresentação ou vão dar uma explicação como é que vamos resolver esses problemas em relação ao instituto de habitação e a questão colocada pelo senhor deputado Sicalon o que está na fila de espera na parte de habitação social podemos dizer que até primeiro semestre de 2017 é que já está ninguém na fila de espera claro que ainda não iniciamos com o próximo requerimento com a próxima ronda mas até este momento já está tudo pronto em relação a 3.400 habitações se vamos ou não ter o concurso na realidade são débitos por isso não são novos são casos antigos e já está feito vamos abrir um novo concurso em relação à celebração da escritura pública aqui na Assembleia Legislativa eu também já mencionei várias vezes vamos tentar pôr tudo na internet na página electrónica acerca do problema de escritura pública e já falei com o senhor diretor na realidade todos sabem que já estão na internet estas informações já estão na internet por isso podem também acompanhar a situação através da internet em 12 semanas nós também vamos fazer a atualização das informações por outro lado eu gostaria de falar um pouco sobre a minha tutela a minha pasta todos os concursos na minha tutela se com um valor superior a um milhão nós vamos pôr tudo na internet esta é para elevar a nível de transparência em relação aos projetos de construção do governo porque separamos as partes por exemplo vamos ter primeiro um concurso para o projeto de concessão e depois com o projeto de construção é assim a nossa forma de andamento mesmo para o Ministério Público ou para o novo centro hospitalar em relação à habitação de Monha é assim a situação no momento também tomado posse de quatro problemas o primeiro é a habitação de Monha e depois é o terminal de Pag-on e também tem a ver com a habitação em Toei-san entre outros é que vamos primeiro falar com os promotores por exemplo no caso de Toei-san já está resolvido após ter falar com os promotores e se não conseguimos chegar a um consenso então nós também vamos pedir o nosso advogado para continuar com esta discussão ou negociação é o caso da oficina que estamos a ter esta maneira de funcionamento e se os advogados também não conseguem chegar a um consenso então vamos passar vamos encaminhar o caso para o tribunal o terminal Pag-on é um outro assunto porque conseguimos ter um consenso conseguimos também ter um avanço as asembeleas legislativas os deputados também tiveram uma visita e que no próximo ano já podemos continuar com o seu funcionamento e também houve já o corte de fita em breve e diferentes pessoas também têm diferentes maneiras de interpretação eu também falei com os amigos de comunicação social o orçamento as despesas sim podemos listar e também podemos dizer quais são as despesas mas por outro lado também temos alguns casos que precisamos encaminhar para o processo judicial alguns acharam que esses casos ou esses projetos são baratos outros acham que são caros mas de qualquer maneira é que vamos tentar fazer o nosso melhor para resolver esses problemas e em relação à pergunta da senhora deputada de Pearl Horizon sim as pessoas compraram essas casas em construção e depois houve um problema mas na minha tutela estamos responsáveis pela concessão de terrenos concessão de terrenos todos já sabem temos uma nova lei de terras como está a funcionar esta lei creio que todos nós sabemos mas eu sei que eu sou a par para executar a lei por isso preciso de cumprir a lei e preciso de declarar a caducidade desses terrenos que já alterparam o braço e conforme a lei de terras nós vamos fazer a reforção de terrenos através da declaração da caducidade das concessões o chefe executivo também já referiu quando os terrenos que vamos primeiro fazer recuperação e depois vamos também lançar este terreno para o novo concurso e não tenho certeza não disse assim de uma forma afirmativa porque eu também tenho dúvidas não sei se vai fazer um novo concurso público não sei se a lei de terras vai permitir isso por isso eu gostaria de clificar não disse que é possível eu já respondi as perguntas do senhor Lam Han-san e também da senhora deputada também e quais são os nossos critérios para fazer estas normas conforme o instituto da habitação é que fizeram um estudo acerca da procura da habitação pública e no próximo ano ou quando chegar ao fim deste ano nós vamos fazer análise deste estudo e saber como é a situação da procura da habitação pública mas devido a tempo não vou entrar em pormenores mas na realidade é que não temos só a habitação pública e não temos terrenos reservados para a habitação privada não é assim conforme o estudo das obras públicas temos no setor privado 11 mil frações em construção este não é um número pequeno sabemos que agora temos 217 mil frações habitacionais e no próximo ano nós também vamos ter 3 mil e 500 frações habitacionais já construídas que são da parte da habitação pública eu posso dizer que a situação já está a melhorar não é assim tão mal na área da publicação privada habitação privada no próximo ano nós vamos fazer um regulamento administrativo em relação ao concurso da construção dos edifícios privados quando chegar o segundo trimestre do ano seguinte vamos publicar no boletim oficial de qualquer maneira vamos ter alguns terrenos para iniciar com o seu concurso público em relação à qualidade vamos tentar fazer o nosso melhor não posso garantir assegurar a qualidade nem no setor privado consegue fazer isso garantir isso por isso nós também não conseguimos o gabinete para o desenvolvimento de infraestruturas é responsável pela construção desses edifícios eu também tenho aqui um anexo quais são os projetos que vamos lançar que vamos continuar e também tem um valor total de 100 mil milhões de patatas temos cerca de 20 e uma obras com esta montante por isso nós também temos 82 trabalhadores e 21 estão a trabalhar na área de concessões e os outros estão a trabalhar em outras áreas por exemplo na garantia de qualidade só temos 82 trabalhadores a fazer isso por isso estamos com uma falta de trabalhadores para poder garantir esses projetos temos 35 projetos com um valor superior a 100 milhões e só temos 82 trabalhadores 21 de concepção e no futuro nós também vamos ter outros projetos com um valor superior a 10 milhões também com este número de trabalhadores todas as obras são perfeitas são completas não posso garantir não posso dizer que sim porque são realmente 82 trabalhadores a fazer isso em relação aos veículos obsoletos de seguida é que o senhor diretor vai responder em relação aos veículos apatidos e materiais inerentes de estimulações e construções senhor senhor peço desculpa é que não não entendi muito bem em chinês porque o nível de chinês é realmente um pouco muito elevado não entendi muito bem e depois também vou pedir aos meus colaboradores para responder as suas perguntas em relação a praça de TAPSEC em relação ao melhoramento do sistema petonal sim também estou de acordo e em relação à parte hidráulica depois também vou passar à senhora diretora dos assuntos marítimos e de água e em relação aos assuntos da aviação civil também vou passar a palavra ao senhor diretor em relação à infiltração de água e 100% do consenso de proprietários e a isenção de imposto sim estamos a acompanhar a situação no Conselho para a Renovação Urbana vou passar a palavra ao Instituto de Habitação Obrigado senhor secretário quanto à questão apresentada pelo deputado Sicalo sobre a eficiência das escrituras nós vamos fazer o mais rápido possível e quanto às escrituras já foram feitas são aproximadamente 6.500 casos e até finais do mês de novembro já tínhamos emitido mais de 4.000 e foram assinados pelos notários privados e autorizados pelos notários privados e houve 2.600 casos já foram feitos de escrituras e a nossa meta é que essas 6.500 escrituras de habitações econômicas possam ser resolvidas e esperamos que no próximo ano possamos já mandar as cartas de autorização e há também candidatos que não ainda não tinha apresentado todos os documentos necessários nós vamos chamá-los para apresentar os documentos em relação a palavras do senhor deputado sobre a criação de uma cidade verde nós vamos evitar esforços para criar uma sociedade de baixo carbono e de redução de emissões vamos também ainda criar algumas alguns indicadores de proteção ambiental temos ainda o planeamento das instalações de tratamento de águas residuais de Macau temos ainda os indicadores para uma cidade de baixo carbono e redução de CO2 entre outras matérias por outro lado ainda temos o tratamento de resíduos do dia a dia vamos alargar o centro de incineração de resíduos sólidos vamos alargar as instalações de tratamento de águas residuais ainda temos projetos de alargamento das zonas verdes e ainda espaços de arborização nós vamos entrar em contato com os serviços de planeamento e de aplicação quando a questão de quinta geração de momento não temos ainda um calendário depois do lançamento da licença de quinta quarta geração perdão perdão penso salvo que na interior da China pretende lançar a quinta geração em 2020 e em termos internacionais parece que ainda não existe um perdão uniforme e vamos atender a realidade atual e a realidade social para acompanhar esta questão Simon faz favor quanto a aviação civil se quer eu vou falar um pouco sobre a jurisdição do espaço aéreo é que nós temos aqui no delta do rio das pérolas temos três jurisdições e três sistemas de gestão aeronáutica de frente e por isso temos que ter uma cooperação mais intensa com várias entidades nós em Hong Kong já celebramos um acordo para reforçar a cooperação da aviação civil por outro lado ainda temos 28 companhias aéreas proporcionar 40 voos cerca de 150 voos por dia e ainda temos podemos continuar a reforçar os diálogos com outras companhias aéreas ou com outras cidades e países temos ainda um contato mais eletrónico concordando ainda de acordo com a parte de Hong Kong para voos por via de Hong Kong chegar a Macau nós vamos aumentar os lugares de estacionamento dos aviões e ainda vamos aperteixar melhor o nosso aeroporto muito obrigado proteção ambiental sim ainda duas questões de complemento o senhor deputado o senhor perguntou sobre o sistema de gestão de materiais de construção inertes nós já temos um estudo aliás fizemos uma consulta vamos já finalizar o relatório da consulta vamos apressar os trabalhos legislativos para poder assim legislar os materiais de construção inertes e em relação aos sacos de prástico também já fizemos a consulta o relatório já foi lançado já foi divulgado e já estamos na fase de produção jurídica numa fase preliminar em relação à pergunta colocada pelo senhor deputado em relação à criação do pavião de planeamento urbanístico sim temos este plano porque estamos a tentar criar edifício de plataforma de serviços comerciais e econômicos dos países portugueses e naquela zona perto podemos também criar lá o pavião para o planeamento urbanístico a pecado o senhor deputado a criação tem falado sobre habitação econômica social nós damos sempre prioridade às camadas mais vulneráveis deputados 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 dos trabalhos feitos pelo secretário e também pela sua equipa. E há pouco a seca dos 10 milhões. Porque acerca da transparência também, se tudo for publicado, então não vai haver nenhuma dúvida acerca das listas e das escrituras e acerca da renovação urbana. O secretário disse que não há um grupo especial para tratar os trabalhos de renovação. Mas a renovação urbana vai ser muito importante e é muito importante para a cidade e é uma das matérias em que os cidadãos e os residentes estão mais preocupados. Será que vão criar um grupo especializado para este trabalho? Porque temos que saber como vai ser o futuro caminho para ficarmos mais esclarecidos. E ainda tenho mais um pouco de tempo. E quanto ao plano de 12,6 habitações públicas, como é que vai ser? Muito obrigado. senhor deputado Melina não tinha disse abertamente que vai proteger esse ex-proprietário, mas num comunicado de imprensa tinha assim escrito. Por isso é que venho aqui perguntar, porque desde sempre eu tive a impressão que o senhor secretário chegou a acompanhar esses casos. esse caso sobretudo quando estamos a falar de um terreno já declarado a caducidade. Eu pensava que o senhor estava em acompanhamento do caso com a senhora secretária, mas seja como for, eu não estou aqui a sugerir para alterar a lei de terras. Eu concordo a decisão do senhor chefe executivo e eu tenho que esclarecer porque eu não tinha, na minha intervenção anterior, eu não sugeria alteração, está bem? Mas para o futuro, seja como for, para haver melhores condições ou não para um novo concurso público, o senhor secretário tem todo o direito para criar condições para assegurar os direitos dos proprietários. Acho que é uma ideia aqui para deixar com que o senhor secretário pondere. Agora, 82 pessoas para assegurar tantas obras é impossível de assegurar monitorização. Eu já não concordo porque cada projeto a seu gestor, a promotora, a entidade para monitorizar. E essa tem responsabilidade para assegurar a qualidade das obras. Tem isso feito ou não? Este papel existiu ou não se existiu, assumiu ou não responsabilidade? Se não assumiu responsabilidade, então para o futuro, se houver problemas com as obras, então não devemos nós pedir responsabilidade, pedir assumir a responsabilidade? Essa entidade monitora? E outra questão que eu perguntei no Mercado Livre, havendo mais de 10 mil frações a vender no Mercado Livre, só que hoje em dia ainda há tantas procuras nas habitações públicas, então significa que as políticas e os governos estão com problema. Deputado Chan-Nekdao, muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço imenso pela resposta do Sr. Secretário e dos seus colaboradores. A minha questão de resíduos com a Galeria de Exposição de Recursos Hídricos e espero que o Sr. Secretário responda a esta questão. Obrigado. Sr. Deputado Wang Himfei, obrigado pelas respostas do Sr. Secretário e gostaria de continuar a questão sobre preparação. O Fundo de Repressão dos Edifícios já tinha referido e a situação atual, se não me engano, no ano passado tinha alargado o âmbito da aplicação até edifícios industriais. Eu gostaria de saber qual o andamento. E mais ainda quanto aos abonos benefícios de impostos, também já o Sr. Secretário tinha dito que o Conselho para a Renovação Urbana está a discutir essa questão e eu gostaria de saber quanto aos procedimentos judiciais as vítimas. Como é que podem recorrer aos procedimentos judiciais para resolver a sua questão? É que se recorrer ao Código Civil para resolver essas questões é muito mais complicado. E eu gostaria de saber é que também os serviços de justiça tinham dito que no futuro na revisão do CPC vai introduzir novos mecanismos. Eu gostaria de saber se o Conselho para a Renovação Urbana tinha discutido essa questão ou não. Mas de qualquer maneira essa é uma questão que merece o nosso debate quer que sejam os representantes do governo ou quanto ao questão do imposto de selo especial e quanto às taxas de escrituras e quanto à taxa de registro de propriedade horizontal isto também é uma questão que merece nós discutirmos. Tem a palavra a senhora secretária. Obrigada, senhor presidente. Em relação aos projetos com um montante superior a um milhão eu creio que a nossa tutela merece um salvo de palmas porque nós falamos por tudo isto na internet por isso podem fazer a pesquisa online desses projetos. E nas obras públicas nós temos um departamento com 25 trabalhadores e os quatro concílios também estão na sua tutela ou seja elas necessitam de fazer trabalhos desses quatro concílios do Conselho de Planeamento Urbanístico de Engenheiros entre outros e aquela habitação de 1,6 mil de 16 mil nós já recebemos o plano que está na Avenida Vincelado de Moraes e os outros ainda não temos um plano em relação à pergunta da senhora deputada Meiji sim temos a parte para assegurar a qualidade para fazer a monitorização e fiscalização só que nós fizemos o alçocin nós ajutamos as outras empresas para fazer isso em relação ao projeto de concessão da Zona Leste nós também fizemos a ajuticação nós fizemos ao alçocin mas isto não quer dizer que nós não temos trabalho por nossa parte a ajuticação não significa que já estamos com o trabalho feito em relação à situação de Macau nós temos esta mania de que nós não temos muitos trabalhadores a ser responsável pela qualidade de assegurar a qualidade em Hong Kong já fiz uma visita em Hong Kong eles têm muitos trabalhadores para fazer a fiscalização e a monitorização mas Macau não é assim não temos uma situação igual a Hong Kong em relação a assegurar a qualidade da habitação pública de Sepaiwan é que nós também não temos muitos trabalhadores a fazer isso em relação ao Pearl Horizon isto eu vou deixar para responder posteriormente em relação à pergunta da senhora do senhor o Conselho de Renovação Urbana também está a fazer isso é que diferentes pastas diferentes hotéis também tem um representante e que em relação a renovação urbana nós temos dois representantes um representante da secretária da administração e outra da nossa parte para fazer isso nós temos recebido sobre abonus para habitação caros deputados quanto ao galeria de recursos hídricos nós temos já escolhido uma zona pequena do Museu de Macau e as pessoas que vão visitar o Museu de Ciência melhor dizendo corrijam o Museu de Ciência podem visitar também essa galeria de recursos hídricos e houve 21 associações e escolas que participaram nessa visita e já tínhamos realizado 35 sessões de apresentação e já tínhamos recebido 1.300 pessoas que fizeram visita a galeria de recursos hídricos vamos ou não de adotar novas tecnologias e novas maneiras para fazer exposições e exporem os produtos de exposição ou não ainda temos que negociar com o Centro de Ciências que talvez tem que fazer uma atualização atempada de diferentes salas de exposição Sra. deputada Samae Yi os meus colegas também já responderam um pouco ou esqueceram um pouco acerca da situação da habitação pública e privada habitação privada é que na Minututela nós não temos uma responsabilidade direta para monitorizar o mercado livre no próximo ano nós vamos ter novos terrenos e também nós vamos iniciar com os novos concursos públicos para o setor privado mas em relação à habitação pública nós vamos esperar pelo estudo da procura da habitação pública para poder ter um plano concreto mas quando nós iniciamos com um concurso para a habitação econômica muitas vezes temos uma grande lista de espera mas muitos não são qualificados nem têm condições requisitas para pedir ou para se candidatar à habitação econômica cerca de metade não tem essas condições por isso é melhor esperar para o estudo que vai concluir no próximo ano e depois que vamos ter planos concretos agora temos habitação pública na estrada do Bailão e também na avenida Vincelau de Moraes Obrigado Sr. Secretário Em relação ao planeamento da Zona Leste e dos novos aterros a questão colocada pela Sra. Deputada Sicalon da Zona Leste o Sr. Secretário já esclareceu que aliás não é um estudo a repetir para as zonas A, B, C, D ou E como é que vamos desenvolver essas zonas é mais sim portanto depois de ter a Zona A e da Ilha Artificial estes dois locais e depois face às zonas antigas Área Preta Porto Interior a ligação entre elas inclusivamente infraestruturas públicas a acrescentar Volto a repetir portanto a Zona A e a Ilha Artificial e depois armazém de combustíveis estão lá vão estar lá ou não nessa zona nós vamos ainda aguardar pelo estudo Quanto à renovação urbana faltam de trabalhadores também não bem assim porque também está esse conselho a estudar vários assuntos até ao novembro deste ano já houve 96 reuniões de trabalho portanto tem uma tarefa bastante enorme tem que elaborar agenda notificar para reuniões e ainda por cima cada reunião exige uma ata e não estão eles a trabalhar independentemente sempre que detectam problemas os problemas são colocados para a discussão por isso não está numa situação de não haver ninguém a tratar a estudar e ainda muito obrigado secretário em relação ao tratamento de resíduos sólidos e de águas residuais nós temos já engolido duas empresas de consultoria para fazer estudos e planeamento e temos no próximo ano meados do próximo ano teremos dois estudos preliminares vamos receber esses dois estudos preliminares sobre o plano de gestão de resíduos sólidos e ainda sobre a situação de aparecimento de águas residuais de 2017 quanto aos automóveis de aluguer através da internet nós temos uma posição aberta então tem que a tarifa tem que ver a bandeira e também tem que mostrar a sua licença nós sabemos que há várias aplicações para a chamada destes tipos de veículos mas se a chamada for uma chamada para veículos com motoristas sem licença então vamos fazer o nosso trabalho de inspeção em relação a qualidade dos edifícios nós ainda temos uma grande margem de melhoria mas agora como é que nós vamos melhorar já tivemos algumas experiências com grandes projetos e por isso em relação aos desolos em relação à medida e em relação à concepção por si dos edifícios nós vamos ainda fazer uma boa revisão e em relação à duração e à tensidade do cimento nós também vamos fazer um melhor controlo quanto às torneiras e canalizações nós vamos utilizar todo o material de aço para podermos controlar a pressão da água esperemos assim reduzir o impacto causado à população eu namento muito por causa desses disturbios muito obrigada senhores deputados vamos agora fazer um intervalo de meia hora